E aí galera, chegamos com mais um Perguntas e Respostas, hashtag número 2 aí pra vocês Vou responder algumas perguntas pra vocês hoje aí daquele jeito, beleza? E olha só galera, tem um negocinho bem na hora que eu vou fazer hoje aí Que eu vou tá trolando minha filha, hoje é aniversário dela E a gente vai trolar ela, vamos quebrar ovo e jogar farinha na cabeça dela Olha aí galera, já tá na mão aí já, ela tava aí em cima mexendo no computador fazendo as coisas dela Então no final aí, eu vou chamar ela pra me ajudar a fazer esse desafio de comer ovo com farinha Só que na realidade é pra eu quebrar na cabeça dela, beleza? Então confiram aí, espero vocês até o final desse vídeo aí, valeu? Vamos começar, e hoje aí pra me ajudar, o sapo pepequinha vai voltar pra me ajudar nesse Perguntas e Respostas, beleza? Então vamos começar aí galera Salve o pepequinha, manda a beleza Oi galera, beleza? Cheguei na área de novo, salve o pepequinha pra vocês Hoje eu fico mais uma vez aí com o DJ Israel fazendo Perguntas e Respostas, hashtag número 2 Também não percam hein, hoje tem trollagem com a Jennifer, filha do DJ Israel É, hoje é aniversário dela, vai fazer 14 anos e vamos fazer uma homenagem pra ela quebrando ovo e farinha na cabeça dela Então agora, pro nosso primeiro Perguntas e Respostas, vamos lá hein, a primeira pergunta é do Yuri Number 50 pinto mais 50 pinto mais 50 pinto, quantos pintos você fica? 50 pinto mais 50 pinto, você vai ficar sem pinto Como assim sem pinto? Sem pinto? Sem pinto? Sem pinto? Sem pinto? Meu Deus, é sem pinto! Sem pinto? Sem! Vou ficar sem? Meu Deus, coitadinha da galinha gente, ela vai ficar sem pintinho Sexta-feira, hoje é dia de... Pinto! Tudo puta! DJ, segunda pergunta pra você é da Monique Nunes Do que você tem mais medo, DJ? Responde pra Monique E na mesma pergunta, a Monique pergunta pra você Qual desafio você achou mais difícil de fazer até agora? Tá, 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 tá Difícil, 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 difícil Pergunta da Monique Nunes, do que eu tenho mais medo? Eu tenho medo desses palhaços assassinos, mano, que tão invadindo aí a cidade do Brasil Esses palhaços assassinos são foda Não, mas falando sério, eu acho que eu tenho mais medo mesmo de perder meus pais Essa é a minha fonte, meu porto seguro aí, beleza? E pergunta da Monique Nunes ainda, qual o desafio mais foda com você agora? Foi o seu, mulher! Foi o seu desafio, que foi de vestir o vestido lá Confira aí um pedacinho E aí DJ, agora a terceira pergunta pra você é do Alan Gabriel É, o Alan Gabriel pergunta pra você qual foi sua primeira namorada? E também da mesma pergunta, qual o seu primeiro emprego? Responde aí com o Alan Gabriel DJ Aí Alan Gabriel, então, sua pergunta aí Qual foi minha primeira namorada, mano? Ixi, mano, mas ó, tempo Tempo essa minha primeira namorada Foi tempo de escola, tá ligado? Foi a Tatiane, é, só lembra o primeiro nome, Tatiane A gente se conheceu na escola Eu fui ajudar um amigo meu lá Messias, Messias foi ajudar ele Fui chavecar a menina pra ele E foi que no final a menina queria ficar comigo Aí é fogo, né? Essa crush Agora é crush, né? Mas não é uma namorada, é crush Então, é a vez de ficar com o meu amigo Que eu fui apresentar pra ele Não, a menina queria ficar comigo Ah, daí já tá, agora se bololou tudo aí Foi que foi, beleza? Foi de técnico em segurança do trabalho É, não, não foi não Meu primeiro emprego foi de servente junto com o meu tio Tá, tá ajudando o meu tio fazer as caras Dos meus primos, dos meus tios lá também Foi com o Vitalino É, meu tio me deu o meu primeiro emprego da minha vida Que foi carregar massa, tijolo, puxar terra Tio, agradeço, viu, aquele tempo era top, mãe Só que não, agora tá bom E a Tainá Gonçalves pergunta pra você Qual sua música favorita? É aquela, né? Não, é essa, né? Não, é aquela, não É aquela, não É aquela, 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 aquela DJ, 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 DJ A pergunta da Tainá Gonçalves A pergunta da Tainá Gonçalves Qual minha música favorita? Vou tocar um vasinho DJ, solta o som Por favor, atende o telefone Minha música favorita é essa, ó Solta o som, DJ E o Luan Vieira quer saber, quem você acha mais ladrão? O Lula ou a Dilma Rousseff? É, responde essas perguntas pra galera É, e o sapo não lava o pé Não lava porque eu quero Que não quer o caralho Eu lavo sim Vocês ficam dando as musiquinhas aí Eu lavo sim Eu lavo, lavo, lavo Isso aí, Alberto Pergunta do Elbert É, quem eu acho mais ladrão, Dilma ou Lula? Olha, pra falar a verdade eu não sei Nunca vi nenhum roubar Mas, vendo o comentário Comentário das pessoas por aí, né? As pessoas falam que é o Lula Que roubou a Petrobras Então, tá respondido Lula é o mais ladrão Aí galera Agora vamos pra aquela parte lá do desafio lá, mano Que é trolar minha filha Beleza, hoje é aniversário de 14 anos dela E vamos que vamos, né? Vou chamar ela Ô, Jenny Jennifer Vem cá Vem me ajudar agora Ela tá vindo aí, faça um silêncio Não falei nada ? É? Você tem o que? Ela vai ajudar o desafio? É? Vai ajudar? Não vai ajudar? E aí galera, essa é a gente, já viu o vídeo de massa, aí vamos, acho que fazer ele de fora, né? Que difícil fazer. Vamos fazer ele de fora, né? Cê acha? Aí galera, vamos gravar lá fora que aqui vai sujar, beleza? Você mandou pegar ele? Aí galera, tá aí? Tá passando bem lá? Então galera, olha o desafio do ovo com farinha pra vocês. A gente já vai me ajudar? Vem cá. Antes eu tenho uma pergunta. Hoje em que dia que é? Vinte. Vinte? Vinte quer dizer o que? Seu aniversário. Ah, seu aniversário hoje? Parabéns. Obrigada. Meu desafio. Não? Não, pai, não. É só depois, só depois que eu fui pra escola. E aí, Carla? Vou deixar eu arrumar meu cabelo. Ai, mãe! Aí galera, vocês pediram, né? Aí ó, ovinho. Olha pra cama lá. Meu Deus. Dois. É um. É dois. É dois. Você não vai comer nada, né? Aí, galera. Primeiro. A verdade era pra ser quatorze, né? Aí, galera. Segundo. É dois. É dois. É dois. É dois. É dois. Pra completar o bolo. Olha, pra cima. Mas vale mais? Não. Vale pra cima, vindo? Vai no meu olho. Isso aí? Fecha o olho. Vai no meu olho. Aí, galera. Batizada. Batizada. Batizada com gosto. Beleza, galera? Saulo. E aí, galera? Você é mentiroso. Vem cá. Você falou aqui é comer o ovo. Dá um salve pra galera lá. Agradece lá, galera. Obrigada pelo desafio que vocês não têm. Vem cá, meu. Não. Vou lá no meu cabelo. Vem cá. Fala mais pro aniversário pra galera. Galera que quiser aí quebrar o ovo na cabeça dela, sai na escola dela. Galera da escola da Jennifer. Ó. Tá aquele hit, hein? Hoje na escola eu falei para mais um lado. Eu quero ver pior de vocês, hein? Quero ver pior, galera. Fechou? É nóis. Você é um mentiroso. Vessão foda. Eu não vou chegar muito pra aí, não. Não. Tá foda. Tchau, tchau.